Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória e dos meus perseguidores serem salvo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Como é bom agradecermos ao Senhor. Amém. Amém.